A nossa receita de hoje, um chá afrozeco, um chá quente para as noites frias e um chá para quem está resfriado. É um chá que leva hortelã, canela, açúcar mascavo, né bebê? E gengibre. Um chá delicioso, o cheirinho da canela empalha. E os cravinhos também. E o cravo da Índia também, é muito bom. Se você não tiver o cravo, não coloque não, porque a canela tem um sabor muito forte, não dá nem para sentir o gostinho do cravo, mas é um chá muito quente, muito bom, muito gostoso. Anota os ingredientes aí e façam, porque é um chá muito bom. Você toma a noite, deita, tem que estar resfriado, é ótimo. Ó, eu tenho aqui para o nosso chá, eu tenho aqui ó, um pau de canela, 300 ml de água, vou deixar ferver bastante, tenho aqui 6 cravos da Índia, tenho aqui 4 folhas de hortelã, esse meu hortelã é aquele, tem dois tipos de hortelã, tem um que diz que é próprio para a carne, que é esse que eu estou usando, eu gosto muito dele, porque ele é mais forte que o outro. Eu tenho aqui também ó, um pedaço de gengibre, você coloca gengibre e arroz, porque o gengibre é muito forte. Eu dou uma descascadinha nela assim ó, aí coloca assim ó, um pedaço de gengibre, eita, tá dura, vou picar assim um pedacinho, esse é um chá quando você está resfriado, você toma esse chá à noite e deita, nossa é muito bom, a água vai ficar bem escurinha por causa da canela, coloquei um pau bem grande, mas se você não tiver assim, você coloca 2 médios, deixa ferver bastante aí ó, gengibre, cravo, canela e hortelã. Nossa, é uma combinação perfeita, você toma, deita, se cobre, daqui a pouco você já começa a suar, e depois eu adoço com açúcar mascavo, ou açúcar normal, adoçante, você adoça aí a gosto, tá? Vou deixar ferver bastante e eu já mostro para vocês. Bom, eu tenho aqui uma colher de açúcar mascavo, ó, já reduziu bastante, ó, já tá bem, olha, a cor da canela, um chá delicioso, deixa seu joinha aí para fortalecer o canal, compartilha com quem você ama, vou desligar, ó, mexer bem o açúcar mascavo, se você não quiser nem adoçar, nem precisa, ó, coa, ou simplesmente prende assim, ó, esse aqui, gente, é um chá delicioso, isso que é bom coar antes, né? Vou evitar isso aqui, ó, ele reduziu bastante, porque eu deixei ferver bastante, gente, o cheirinho da canela com o hortelã e o gengibre, ó, faltou para uns 200 ml, olha, que delícia, que chá gostoso, esse chá para tomar à noite, né, bebê? É uma delícia, é um chá para quem está resfriado, chá delicioso, afrodisíaco, né, bebê? É, não pode falar isso, né? Não pode falar que é melhor do que a Viagra? É um chá quente, bebê, se a gente quiser colocar, você corta no vídeo, eu não sei, ninguém sabe ver o que é afrodisíaco, ó, tá muito quente, eu não vou tomar agora, mas deixe seu joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito e faça, porque é um chá delicioso, um chá quente para quem está resfriado, um chá afrodisíaco, muito bom, muito gostoso, deixa seu joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito, feito com muito amor e carinho para vocês.